A número regimental declara aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico do terminal. Para tanto, aperte o comando que está à presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua obsessão. Suspendo a reunião. E a aprovar, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, as ênfases para as reuniões do primeiro ciclo 2023 do Prestação de Contas do Governo e o tema específico para acompanhamento pela comissão no tema em foco. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Eu passo... A primeira proposição é o projeto de lei 172, de 2019, que altera a lei 22.460, de 23 de dezembro de 2016, que estabelece diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas no Estado. é de autoria da deputada Ana Paula Siqueira e o projeto, a relatoria, é de minha autoria. A proposição... O projeto de lei em análise de autoria da deputada Ana Paula Siqueira altera a lei 22.460, de 23 de dezembro de 2016, que estabelece diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas do Estado. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas. Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, essa concluiu por sua juridicidade, condicionalidade e legalidade com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 8188, combinado com o 102.21 do regimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 172 de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a Lei nº 22.460, de 23 de dezembro de 2016, que estabelece diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º da Lei nº 22.460, passa a vigorar com a seguinte redação. O atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas no Estado aos adultos, usuários ou dependentes de álcool e outras drogas, estabelecerá ao disposto nesta lei. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se comunidade terapêutica, serviço de caráter residencial transitório, destinado a oferecer projetos terapêuticos para adultos, usuários ou dependentes de álcool e outras drogas. Parágrafo 2º. O disposto nesta lei não se aplica ao acolhimento de crianças e adolescentes, o qual observará normas próprias em consonância com o previsto na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. O capte e os incisos 6 a 9 do parágrafo 2º da Lei nº 22.460, de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao mesmo artigo, inciso 10 e 11 a seguir. Artigo 2º. No atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas, no âmbito do Estado, adultos, usuários ou dependentes de álcool e outras drogas, serão observadas as seguintes diretrizes, inciso 6. Garantia do acesso, de forma articulada e integrada, dos adultos acolhidos aos pontos de atenção da rede de saúde, em especial à rede de atenção psicossocial. Desenvolvimento de projeto terapêutico do usuário ou dependente de álcool e outras drogas, pela instituição que o acolheu. Articulação com serviços socioassistenciais, da política de assistência social, para atendimento e acompanhamento dos adultos acolhidos e de suas famílias. Promoção de atividades individuais e coletivas, com base em estudos científicos e direcionadas à prevenção do uso de álcool e outras drogas, bem como orientações sobre os direitos dos usuários e ao sistema único de saúde. Elaboração do plano individual de atendimento do usuário ou dependente de álcool e outras drogas, sob responsabilidade técnica da equipe que elaborou o projeto terapêutico a que se refere o inciso 7, devendo o plano ser atualizado ao longo das diversas fases do atendimento. A adesão e a permanência dos adultos acolhidos pela comunidade terapêutica serão voluntárias. Os artigos 3º e 6º da Lei nº 22.460, de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. As comunidades terapêuticas somente acolherão adultos, usuários ou dependentes de álcool e outras drogas que forem encaminhados pela rede pública ou privada de saúde após avaliação médica que os considere aptos para o acolhimento. A comunidade terapêutica deverá comunicar o acolhimento de adulto encaminhado por serviço de saúde privado ao gestor de saúde local no prazo de três dias úteis, contados da data de ingresso do adulto na instituição. Artigo 6º. Cabe ao gestor de saúde garantir ao adulto, usuário ou dependente de álcool e outras drogas. 1. A integridade da atenção à saúde, incluindo estratégia de reabilitação psicossocial por meio da rede de atenção psicossocial. 2. A realização das avaliações médicas necessárias para o acolhimento do adulto nas comunidades terapêuticas. Artigo 4º. Fica acrescentada a Lei nº 22.460, de 2016, o seguinte é o artigo 7º A. Compete ao órgão financiador e aos demais órgãos competentes acompanhar, supervisionar e avaliar o funcionamento das comunidades terapêuticas que recebem recursos públicos, bem como controlar e fiscalizar o repasse desses recursos. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o parecer. Foi apresentada uma emenda ao projeto de lei da deputada Chiara Biondini. Ela já foi contemplada no parecer, por isso que nós não colocaremos a emenda em votação de forma apartada. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, projeto aprovado. Agora eu passo à presidência, à deputada Marli, para apreciação de projeto da minha autoria. Projeto de lei nº 1017, 2019, turno único. Institui o Dia Estadual em Defesa das Comunidades Terapêuticas. Autores, deputada alegada Sheila, deputada Ana Paula Serqueira, deputado Gustavo Mitre. Discussão e votação de parecer sobre emendas e apresentação em plenário. Relatora, deputada Marli Ribeiro, 18.04.2023. Parecer sobre a emenda nº 1, apresentada em plenário, ao projeto de lei nº 1017, 2019. Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas, de Crack e Outras Drogas. Relatório. De autoria das deputadas, delegada Sheila e Ana Paula Serqueira, e do deputado Gustavo Mitre, o projeto de lei nº 1017, 2019, institui o Dia Estadual em Defesa das Comunidades Terapêuticas. A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juicidade, constitucionalidade e legalidade, e a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, que opinou favorilmente à matéria. Na fase de discussão do projeto, foi apresentada em plenário a emenda nº 1, que vem a esta comissão para receber, parecer nos termos do artigo 188, do inciso 2 do Regimento Interno. Fundamentação. A emenda nº 1, apresentada em plenário pela deputada Bela Gonçalves, pretende suprimir o artigo 2 do projeto, que contém a cláusula de vigência da lei, estabelecendo que ela entrará em vigor na data de sua publicação. Cumpre informar que a Lei Complementar Federal, nº 95, de 26 de 1998, é a norma que dispõe sobre a elaboração e a redação, e a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o paráfroco único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos, que menciona o artigo 3º da lei, que determina que as leis devem ser estruturadas em três partes básicas. 1. Parte preliminar, que compreende o epífilo e a emenda, e o preâmbulo, e o anunciado do objeto, e a indicação do âmbito de ampliação das disposições normativas. Parte 2. Normativa, compreendendo o texto das normas e conteúdo substrutivo relacionadas com a matéria regulada. 3. Parte final, compreendendo as disposições pertinentes, as medidas necessárias e implementação das normas e conteúdo substantivo das disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber. O artigo 8 da mesma lei determina que a vigência da lei será indicada de forma expressa, de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Reservada a cláusula entre vigor da data da sua publicação para as leis de pequena repercussão. Desta forma, como explicitado nesse parecer, a ausência de uma cláusula de vigência contra a legislação sobre o tema e, por esse motivo, não somos favoráveis à aprovação da emenda nº 1. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela rejeição da emenda nº 1, apresentada em plenário no Projeto de Lei 1017-2019, Sala das Comissões, de 2023. Presidente, delegada Shelly, relatora, deputada Marli Ribeiro. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Encerra. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para a deputada delegada Sheila. Sobre a mesa, o parecer de redação final do Projeto de Lei 3.550, de 2022. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos assinados por todos os deputados presentes. São os requerimentos da Assembleia Fiscaliza. Seja informado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais o tema deliberado por essa comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de maio, em atendimento ao artigo 54. Tema, execução do PROERD nas escolas de Minas Gerais. Ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública os temas deliberados por essa comissão. Funcionamento da Subsecretaria de Política sobre Drogas junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Regulamentação do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, o FUNPREN. E contratação e financiamento das comunidades terapêuticas após a transferência da Subsecretaria de Política sobre Drogas para a SEJUSP. Para o chefe da Polícia Civil seja informado sobre recursos existentes no Instituto de Criminalística da Polícia Civil, no que tange à elaboração dos laudos de identificação de drogas do Estado de Minas Gerais. para a mesa da Assembleia. Foi escolhido por essa comissão para ser submetido a acompanhamento intensivo no âmbito do projeto da Assembleia Fiscaliza, tema em foco no BN 2023-2024, nos termos dessa deliberação. A regulamentação do Fundo de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, o FUNPREN, criado pela Lei nº 12.462, de 1997. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Alguém tem mais alguma colocação? A presidência... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.